Olá pessoal, sou o professor Lucas. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o imperialismo. O imperialismo é um assunto comumente trabalhado no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio e cai bastante vestibular também. Esse assunto no Enem, ele faz parte do que nós conhecemos como história contemporânea ou a história do tempo presente. O imperialismo é um dos motivos que veio a gerar a Primeira Guerra Mundial. Então, como que foi? Então, eu dividi aqui em tópicos, em pontos, depois temos dois mapas para mostrar para vocês. O primeiro sobre a divisão da África a partir do imperialismo e o segundo com a divisão da Ásia a partir desse mesmo modelo político. Então, o imperialismo surgiu entre o final do século XIX e início do século XX. Como eu disse para vocês, é um dos motivos que veio a gerar a Primeira Guerra Mundial. Então, em suma, aconteceu que vários países, várias nações europeias, elas começaram a disputar entre si o poder, o poder de influência, o poder econômico, o poder político. Entre eles, tá? Isso tudo gerou a partir da revolução industrial. Então, o crescimento industrial desses países estava sendo muito rápido, né? Estava sendo muito forte. Então, por conta desse crescimento, eles começaram a disputar o caminho, disputar o mercado que a gente fala, tá? Então, uma das motivações para a origem deste fato, né? O imperialismo é a disputa por novas colônias para explorar a matéria-prima. Então, primeiro ponto, eu estou falando de um momento de revolução industrial, onde a industrialização começa, né? A crescer. Então, eu preciso ter mais mercado, mais mercado de exploração, primeiramente, para conseguir essa matéria-prima, para fazer os meus produtos, tá? Então, vários países da Europa começaram, então, a pensar, eu não posso ficar somente aqui, eu tenho que me expandir o meu mercado, porque a matéria-prima, ela é necessária para o meu crescimento financeiro, para o meu crescimento econômico. Segundo ponto de motivações, a expansão do mercado consumidor. Além de expandir a busca por novas colônias de exploração, para ter mais matérias-primas, eu preciso ter um maior mercado para poder vender o produto que eu, né, faço, tá? Então, foram esses dois principais pontos que fizeram com que os países da Europa, eles saíssem dali e fossem buscar novos caminhos, novos povos. Primeiro, para dominar, para explorar novas colônias, certo? Que a gente fala, atrás de matérias-primas para poder desenvolver dentro do processo da industrialização. E o segundo ponto, para poder expandir o mercado de consumo, para poder expandir quem irá comprar o meu produto, tá? Então, são as duas principais motivações que fizeram com que os países da Europa, agora, no processo de imperialismo, se expandissem, saíssem dali e fossem procurar novos caminhos. As principais potências europeias nesse processo de imperialismo foi a Alemanha, a França e a Inglaterra, tá? Quando a gente lembra lá das navegações, que foi algo bem, um pouco semelhante, né? A gente vê Portugal, a gente vê Espanha, a gente vê a Holanda, tá? Num processo de expansão de território. Agora, quando a gente fala sobre o imperialismo, esses países não fazem parte. Quem faz parte são os países com potência industrial, dentro da Revolução Industrial. A Alemanha, a França e a Inglaterra. Consequências desse processo do imperialismo. Empobrecimento e conflito nas regiões dominadas, principalmente a África e algumas regiões da Ásia, tá? Então, ali teve um processo de exploração e de retirada de matéria-prima, teve um processo de expansão de mercado e teve um processo de empobrecimento daquelas regiões. Segunda consequência, a rivalidade entre as potências europeias. Essa rivalidade entre eles próprios, né? Entre a Itália, entre a Alemanha, entre a França, entre a Inglaterra, fez com que a rixa que eles tinham ficasse cada vez mais forte, o que gerou a Primeira Guerra Mundial, que é um outro assunto que a gente vai ver mais à frente. Então, teve momentos de paz e momentos de grande tensão entre eles. Aqui eu coloquei três pontos importantes dessa questão de paz e tensão. O sentimento de revanche. A França e a Alemanha teve um problema muito sério, tá? A França e a Alemanha, por serem países próximos de fronteira, tiveram conflitos por conta dessa terra, tá? Então, a região de Alsace e Lorena, ela foi disputada entre eles. E a França, ela perdeu essa região em 1870, tá? Pra Alemanha. Então, começou a ter ali um sentimento de revanche, um revanchismo. Mas não é seu, agora é meu. Então, é um dos motivos que a gente tem que entender pra entender a Primeira Guerra Mundial. Segundo, o sentimento de injustiça. A Alemanha e a Itália se sentiam injustiçadas na corrida imperialista. Porque a gente vê a Inglaterra e a França, principalmente, disparando em novas colônias na África. E mais atrás, depois, né? Na Ásia também. Principalmente na África agora. E por conta disso, tem a formação das alianças. Antes mesmo da guerra, tá? Então, a formação da Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. E a formação da Tríplice Intente, Rússia, França e Inglaterra. Esse período passou a ser chamado de Paz Armada. Porque não foi um período de conflitos, tá? Mas foi um período de organização. Então, os países estavam se organizando para entrar nesses conflitos, que depois a gente vai ver como a Primeira Guerra Mundial. Aqui tem um mapa que mostra a diferença da África em 1870 e após a sua partilha no processo de imperialismo em 1895, tá? Então, o território francês, os franceses foram os principais, né? Dentro dessa disputa. E tem um coração da África ali, a Bélgica também, que é importante a gente relatar. E um outro mapa, que é a divisão da Ásia e da Oceania, principalmente pelo Império Britânico, tá? A França tem alguma coisinha e o Japão também participou desse processo. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima!